Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Com que frequência você lê a Palavra de Deus? São Gregório Magno bem salientava que o principal objetivo da leitura orante da Bíblia é conhecer o coração de Deus através da sua Palavra. Deixe esse like, se inscreva aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia diária. Em Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33, chegamos a um ponto alto no Evangelho de Marcos. Os textos que lemos anteriormente nos preparam para esse momento. Desde o início deste Evangelho, a pergunta tem sido continuamente feita. Quem é Jesus? Hoje temos a resposta. Os discípulos cegos e surtos mostram o que estão começando a ver com mais clareza. Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou a eles, Quem dizem os homens que eu sou? Eles, por sua vez, respondem dizendo o que ouviram falar de Jesus. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Dirigindo-se pessoalmente aos discípulos, lhes pergunta, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala em nome de todos. Tu és o Cristo. Aqui se torna clara a identidade de Jesus. Ele não é apenas um rabino ou um profeta. Ele é o Cristo tão esperado, o Messias, o rei ungido de Israel. Este é um tremendo avanço para os discípulos. No entanto, eles são instruídos a não revelar isso a ninguém. Jesus os proíbe de dizer, porque havia muitas expectativas sobre o Messias. E ele não queria se identificar com elas. O texto de hoje não é o fim do Evangelho, mas nos mostra uma reviravolta. Repentina e inesperada, para a qual os discípulos não estavam preparados. Jesus imediatamente começa a dizer-lhes o que vai acontecer com ele nos próximos dias. Que ele vai sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes religiosos de seu próprio povo, ser morto e depois de três dias ressuscitar. As palavras de Jesus eram claras e não admitiam dúvidas. Diz Marcos, ele dizia isso abertamente. Os líderes religiosos a que Jesus se refere, são os que constituem o conselho de 71 membros, formado por anciões, pelos principais sacerdotes e escribas que governavam sobre o povo. Apesar de estarem sob o domínio de Roma, eles tinham autoridade em assuntos religiosos. É interessante observar que, é pela primeira vez que, neste Evangelho, Jesus se apresenta a si mesmo como filho do homem. Ele fará isso muitas outras vezes. O título foi usado pela primeira vez no livro do profeta Daniel, como símbolo dos santos do Altíssimo, referindo-se aos israelitas fiéis que recebem o reino eterno do ancião, isto é, de Deus. Não é difícil imaginar como os discípulos ficaram impactados com as palavras de Jesus. Porém, ainda lhes faltava a compreensão da verdadeira dimensão do Messias, que é Jesus. Hoje, rezemos com João Crisóstomo, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e ouvidos ao ler a sua palavra e compreender o seu plano de amor. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu entenda e faça a tua vontade. Pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os olhos, para que eu possa perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua sabedoria. Em ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar a minha mente e o meu entendimento com a luz do teu conhecimento. Não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de ti vem toda a boa ação e toda a graça. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.